Olá, gente boa! Estamos com mais um vídeo do Farmo Splatio 17 na série... Na série é... Vida de campo, né? Tia Carmes, é, Tia Carmes, olha aqui, ó, o peão parado de novo. Peão, velho, ó, tá aí dentro. Ele já desceu, já saiu correndo ali pelo meio daqui, saça ali. Eu só vi as... Nem vi, nem vi, ó, como que ele foi. Ele deve ter saído aqui correndo, pernas pra que tu quer, ali pra baixo, saiu rolando lá pra baixo. Já caiu do cara numa árvore, já saiu rolando lá, foi lá pra casa dele. É o peão que sai fugindo rápido. Ele tava sem pena agora, colhendo. E de repente ele fala que concluiu o serviço. Eu fiquei meio desconfiado mesmo, porque eu pensei... Tem uma plantação em... Metade da plantação, como é que ele já concluiu tão rápido? A gente fica contente, né, achando que vai... Que vai ser bom que ele tenha terminado rápido, que... Que ele já colheu tudo, já pode levar a ceifa na outra roça? Mentira! É tudo mentira dele. Ele tava com preguiça, foi embora. Vamos nós colher esse pedacinho aqui, que ele também tava preguiçoso aqui. Ou não enxergou direito. Deu miopia do nada, assim, nele, né. Olha aqui, ó. E aí, daí ele parou de enxergar. Né, se bem que... Ele ia enxergar do mesmo jeito, só mais embaçado. Deu, sei lá, alguma coisa. Ele deve ter olhado pro sol, então. Daí ficou cego. Daí ele não enxergou. Daí ele virou a volta, daí passou a cegueira do sol. Daí ele começou a enxergar devendo de novo. Daí ele foi mais um pouco certo. E agora ele disse que terminou o serviço. Aí aqui, ó. Então vamos começar a colocar o outro trabalhador para trabalhar aqui. Outro trabalhador. Ah, outro trabalhador. Tá com 56% da ceifa. O caminhão já está aqui esperando a ceifa enxer para carregar outra carga. Ele está desligado. E vamos para o próximo trator. Onde que está? Este trator aqui, ó. Com este trator eu estou passando o fertilizante líquido. De novo, recém colheu, já tá passando esse fertilizante líquido, né. Não tem mato nenhum. Para que passar? Vai ter lagarta no chão comendo terra? Não. Sei lá para que passar. Mas no farming, o que eu percebi é que adianta passar. Quer ver? Você pode ver no mapa aqui. Agora vai ficar gastando ali, né. Que onde eu passei aqui, ó. Está ficando já com um estágio de fertilizante líquido. Depois eu planto, já fica dois. E depois mais uma vez, fica três. Então é melhor desse jeito. Já que o jogo nos permite fazer isso. Ah, deixei um pedacinho para trás aqui. Eu não sei se compensa eu voltar a passar. Tem uma beiradinha de nada aqui. Porque eu não tinha esquecido de ativar o porco do GPS. Também o GPS não me avisa se está ativado ou não, né. Tem que negociar aqui, ó. Control Del. Para aparecer ali. Control Del de novo. Aparece o resto. Daí aperta o Control Del, some tudo. Aí fica só as linhas no chão. Desliga esse daqui. Vamos lá andar um pouquinho mais rápido. Liga de novo. Então, já vou passando o primeiro estágio de fertilizante para o próximo plantio. O assistente está com o tanque de grão cheio. O assistente J, agora que está trabalhando com a safe. Mas já está com o tanque de grão cheio. O picho tem a pariga pequena. Não cabe nada ali dentro dessa pariga. Comeu pedra. O que foi que não cabe mais nada ali? É meio difícil. Agora eu deixo esse daqui. Eu não sei se é só o contrato do trabalhador. Para ser mais rápido. Para ser mais rápido o contrato. O contrato do outro trabalhador. Que o assistente lá está bloqueado por um objeto. Agora, na verdade, é o caminhão que está alguns metros de distância. E ele já acha que está perto. Eu acho que ele colocou um grau do óculos dele agora. Agora ele veio com o óculos com o grau muito elevado. Ele enxerga tudo mais perto. Ele acha que o caminhão já está batendo na safe. Não, tem ainda uns 20 metros na frente. Podia muito bem virar a volta ali. Mas ele não consegue. Não sei como é que pode ter um peão desse. Agora ele vai virar a volta. E daí já vai encher a safe. Daí eu vou ter que entrar com o caminhão dentro da plantação. Ele podia esperar eu aqui. Para descarregar já. Não, ele vai esperar encher a safe. Quer ver? Quer ver que já já vai encher? Na hora. Só cuide. Cuide só. Ele vai parar. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e já. Parou. Oh. Meu, como é que ele está? Ele falou que estava com o tango de grão cheio. Então eu estava mentindo. Ah, bom. Ainda bem que tu não estava mentindo. Ou agora ele escutou eu xingando. Ele já parou, né? Ligeiro. Ai, ai, ai. Não vai caber aqui. Assim. Vai assim mesmo. Olha, está certinho. Está descarregando dentro do caminhão. E agora vamos para o próximo trator. Como eu disse. Aqui. Esse daqui está trabalhando certinho. Aqui, né? Eu tinha feito bagunça aqui no final do último vídeo. Com essa plantadeira. Com um pallet de adubo. Então eu já tinha uma organizada aqui de novo, né? Já coloquei os pallets de adubo tudo aqui. Tudo organizadinho. Os pallets de fertilizante líquido. Tudo lá. Até porque eu vou gastar esses pallets de fertilizante líquido. Gastar tudo esse fertilizante líquido que eu tenho aqui. E eu acho que eu vou vender aquele pulverizador lá. E vou comprar um daqueles de calcário. Aqueles, sei lá. De fertilizante sólido. Fertilizante sólido. Aqueles sacos aqui, ó. Esses pallets aqui. De fertilizante sólido. Por quê? Porque lá embaixo no campo número 26. Onde eu ampliei lá. É muito difícil passar aquele pulverizador ali. Com aquelas barras daquele tamanho. Que parece uma asa de avião. Fina, né? Então, aquilo ali não passa naqueles barrancos. Fica enroscando tudo que é lado. Batendo na terra. Batendo nas pedras. Saindo faísca. Entortando. Daí eu já tenho que descer. Endireitar. Pegar o trator. Pegar o trator de concha. Empurrar. E ver a confusão total. E demora demais. Então, por isso que eu quero trocar de pulverizador. Comprar um de fertilizante sólido. E não de fertilizante líquido mais. Aqui. Nós já vamos começar a plantar. Olha só. Já que vai colhendo num lado da roça. Vai plantando o outro. E na vida real também. Tem certas épocas do ano que faz isso, né? Depois que colhe o soja. Eu acho que é. Já vai plantando milho safrinha. Já ligeiro. Vai com o trator de atrás da seifa. Só não vai na frente porque não consegue. Não pode. Estraga a plantação. Senão ia também. Aqui tem um trabalhando. Aqui, né? O Jota tá lá. Tá bloqueado por um objeto já. Tá me falando que tá bloqueado por um objeto. É um caminhão. Ele podia descer da seifa e vir aqui no caminhão. Também não quer. São 18 horas e 29. 18 e 29 do dia. Do mesmo dia do vídeo anterior. E continuando na série Vida de Campo. É. Série Vida de Campo, né? Eu gostaria de mandar um salve aí pras pessoas que estão assistindo também. Eu já vou ver aí quem que comentou os últimos vídeos da série Vida de Campo. Ou das Farming. Tanto faz. Vamos lá. Já daqui a pouquinho eu já vou lá ver. Eu só quero ver antes. Vamos ver que tipo de plantação que nós vamos ter que fazer aqui. Quem vai colher canola e plantar canola não dá certo. Tem que ser outra coisa agora. É. Eu tô me perdendo aqui. Vamos ver. Soja. Eu tenho 52.822. Aqui eu tenho 100.000. 100.000 de trigo. 100.000 de cevada. Provavelmente vai ter lá no silo do trem também. Girassol eu não posso plantar porque eu não tenho condições de colher. E nem de plantar, né? Não tenho nem plantadeira. Milha é a mesma coisa que girassol. Batata piorou. Piorou, né? Batata piorou. É. Eu nem tinha percebido uma coisa aqui. Isso aqui. Pera lá. Isso aqui já é cana. Eu. Eu não conheço esse desenho aqui. É a versão 1.5.1 do Farming. Depois que atualizou. Eu vi esse desenho em algum lugar. Mas eu tava pensando mesmo. O que que é isso? Eu vi e não percebi. Por causa que eu vi em outro mapa. Eu pensei que era mod. Olha aqui, ó. Cana de açúcar. Já tem no Farming. Já existe cana de açúcar aqui. E agora? Como é que... Não tem nenhum vizinho plantando. Eu acho que eu estou esperando a platina edit, né? Depois que lançou a 1.5.1 já tem cana de açúcar. Eu não tinha percebido ainda. Alguém aí percebeu? Alguém percebeu já? Só que eu acho que não tem como plantar, né? Porque não tem nada pra... Pra... Não tem plantadeira pra plantar. Vamos ver. Semeadeiras aqui. Semeadeiras. Tem alguma coisa pra plantar? Cana? Não, né? Tem nada que plante cana aqui. Vai plantar cana. Já tem cana ali. É, eu tava vendo mesmo aqui no preço, ó. O preço da cana. E baixinho. Pensando. Ah, DLC, Platina e Egito. Vamos plantar cana e ganhar muito dinheiro. Que nada. Que nada. Aquela munha em Biplefield. Que é um dos lugares que mais paga no mapa. Né? Por ser vendido com o trem. Tá 134 só. E na padaria de Dente. Na padaria do Dente lá. O Dentusso. Ele colocou o nome de Dente na padaria dele. Ele tá pagando 154. Tá pagando um pouco mais que no munho em Biplefield. Já aguarada, véi. Como é que pode, né? Já tem cana aqui, ó. Eu não tinha percebido, não. Eu acho que foi depois da versão 1.5. É, ó. Batata veterana. Quando eu tava falando, não vou plantar. Então, vou plantar soja. Soja de novo. Mete de soja no terra. Vamos abaixar a plantadeira. Eita coisa. Vamos selecionar aqui Y. Selecionado soja. H. Vai lá. Taca ele pau nessa plantadeira, Marco, véio. E vamos embora pro caminhão. Caminhão tá aqui. A ceifa ainda está colhendo. Não está com o tanque ligue tão cheio. Assistente F conclui o trabalho. Qual que é o assistente F? Só pode... Ah. Não, não é o da ceifa, não. É esse daqui. Esse Z Jaguar aqui. Diz que concluiu o trabalho. Também não concluiu. Já saiu correndo pro meio do mato ali. Sai, vai trupicar lá embaixo. Cai na linha do trem. Tomara que o trem venha e passe por cima dele. É porco. Aqui. Vai com carma. É. O trabalhador do H trabalha um pouco diferente do que o GPS. Ele trabalha um pouco mais fechado. Então vai ficando um pouco mais pra trás sempre. Se eu quiser voltar a trabalhar com o GPS, tem que puxar pra cá. Então segura CTRL. Daí vai aparecer a flechinha. Daí você arrasta pra cá. E se tá mais menor que o tamanho do implemento, clica em automático. Isso aqui já sempre ensina. Olha aqui. 90 graus. Pra virar pro lado. CTRL W. Ativou. Agora é só apertar W. Ele vai andar certinho. Não é melhor ativar, né? Antes. Antes de tudo é melhor ativar. Deixar ativado. Mas então só pra saber. Agora nós vamos lá direto para o campo. Ah tá. Tem mais um pedacinho ali pra nós escolher. Tchacarme. Tchacarme. É. É. Vou contratar o trabalhador de novo aqui. H. Vamos aqui. Plantadeira tá plantando soja. Muito bonito. O caminhão não tá plantando nada. Tá aí quietinho, dormindo. É. A ceifa. Ligamos a ceifa. Viramos a volta com a ceifa. Já vamos descarregar dentro do caminhão o que tem dentro da ceifa. Que daí o caminhão já vai guardar no silo. O caminhão antes de ir lá pro campo número 24, 26. Lá vai guardar no silo. Primeiro essa carga que ele tem. Porque senão não vai caber mais ali dentro. Daí vai começar a encher por cima. Vai ir por cima e vai jogar fora. Aham. Tá esvaziando a ceifa. Já volto. Esvaziou a ceifa. Não, não esvaziou não. Vaziou nada. Encheu é o caminhão ali. Já não quer mais descarregar dentro do caminhão. É isso que tem espaço ali dentro. A ceifa já tá com o olho. Ó. De novo. Agora é o olho da ceifa, né. A ceifa de óculos. Colocar óculos na ceifa. Ela enxergou que tava cheio o caminhão, né. Tinha espacinho lá pra jogar, mas não quis. Falando, não. Me obrigue. Me obrigue a jogar ali dentro. Eu não vou jogar. Não faz mal, né. Joga direto no silo, né. Ceifinha, velho. Achou que ia escapar? Pois fique sabendo que tu não vai escapar. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Como é que nós vamos fazer aqui pra jogar dentro do silo. Tem que dar um ré pra trás. Meio que cair uma roda e deixar outra pendurada. Aqui não vai dar certo, não. Do jeito que tá, não vai. Dar um pouco mais pra frente e deixar a roda da frente pendurada, então. Aê. Ah, não. Ah, não vai dizer aqui. Aê. Tá jogando. Agora sim, né. Joga direto no silo. Desceifa no silo. Agora nesse falta coer ali, ó. Um pedacinho ali. Ó o vizinho que me imitou. Ele tava imitando ali, ó. O imitador vizinho. Invejoso. Plantou a mesma coisa que eu. Já pensou no Brasil? Os quares começaram a reclamar que tem vizinho invejoso. Tudo... É porque eu tive que plantar sorte. Todo mundo planta sorte. Olha, ó. Ele viu que eu plantei canola, plantou canola também. Pensou aí se entende das coisas. Entende nada. Plantei canola porque não tinha no silo. Agora vamos colher um pedacinho da canola aqui. Que já cresceu, né. Já tá bom pra colheita. E o outro pedaço ali tá ruim pra colheita. Ainda não pode colher porque tá verde. Não madurou ainda. O assistente A parou de funcionar inesperadamente porque o tanque está vazio. Ó, que dó dele. Coitadinho. O tanque vazio. Não sabe encher o tanque. Ali na sede tem mais pallets, trabalhador. É ali, ó. Conchinha na frente. Bom, vou pular essa parte do vídeo. E eu vou voltar a hora que eu tiver tendo que colher a parte difícil. A parte cheia de... Fez bem. Quando a comida faz bem, você começa a rotar no meio do vídeo. Daí não tem como falar, né. Mas... É... Aí já sumiu um pallet. Eu volto na parte mais difícil lá. Que é a parte da ribanceira. Vou pular essa parte que eu tô fazendo mais fácil aqui. De serviço mais fácil. E eu pulo enquanto é isso, né. Eu já volto. Então, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, mas... Continuando aqui, ó. Se quer ver a plantação que nasce no asfalto, né. A minha plantadeirinha pronta. Nova ACW. Aqui é a planta no meio do asfalto também. O arado que aradiou aqui no meio do asfalto. E também tem uma semente com um nível, olha só, muito bom de sementes. Aqui é o tiozinho. É o tiozinho. Tá pensando aí, que tiozinho. Ei, oi. Ei, daí. Tá gostando da minha plantação? Aqui é a minha plantação no meio da canola, no meio da rua aqui. Tá buzinando. Por que você tá buzinando? Você não tá percebendo que isso é uma coisa que não acontece normalmente? Isso daqui, ó. É fruto de muito estudo, entendeu? Eu que fiz essa semente transgênica atingir um nível de transgênicidade que você não acredita. Vai embora, então. Vai embora. Tá com medo. Ele tá com medo. Isso daqui também tá com medo? Tá com pressa, né. Tá com pressa. Não quer ver a minha canola aqui, ó. Que nasce no meio do asfalto. Minha plantadeira. Não vai pedir qual plantadeira que plantou? Não quer, né. Então vai, ó. Narizudo. Vai embora, cabeça de cuia. Vai. Vai. Some daqui. Para de passar em cima da minha canola. Vai amassar a canola lá do teu tio, seu cabeçudo. O meu maior não podia desviar aqui. Tá amassando, tá estragando minha canola. Já até sofre pra plantar no meio do asfalto. Vem outra e passa por cima. Que porca vergonha mesmo que não tem jeito. Esse tipo de cara. Então vamos coer. Vamos coer antes que eles estragam tudo minha canola. Eles já estão passando bem à vontade aqui. Eles não estão nem aí com a minha canola no meio do asfalto. Não gostaram. Eu acho que eles já viram isso em algum outro lugar do planeta que eles vieram. Esse ZT. Olha lá. Olha. Eu não tinha visto ainda também uma coisa muito legal. A cor daquele morro ali do lado. Aquela colina. Onde eu plantei. Nossa. Ficou muito bonito, né? Amarelo assim. Olha ali, ó. Ficou bem doidão. Ficou bem da hora. Da hora. É. É da hora que se fala. Acho que é da hora, né? Ficou da hora. Olha aqui, ó. Nossa. Eu não tinha visto ainda. Ah, não. Depois eu quero vir ali colher. Depois eu quero vir ali colher. Eu voltei antes da hora. Eu falei que ia voltar a hora que eu estava lá. Mas como eu vi a plantação aqui no meio dos tiozinhos. Ô tiozinho. E daí? Gostou da minha canola transgênica? Ô cara. Não vai me atropelar, ó. Se eu não tá enxergando. Olha. Tem canola até dentro do cara dele. Buzina. Buzina. Muito bom. Apaga essas luzes aqui e já tá aí de dia. Aí nova lei, né? Tem que andar com a luz acesa. Então vai embora. É. Cuidado com a minha canola aqui. Vai mais devagar. Vai mais devagar. Ó. Sorte que eu coloquei na hora que eu estava editando. Não. Na hora que eu estava modificando a semente dela pra ficar transgênica. Eu coloquei um negócio que não amassa. Então você cumpre as novas sementes da marca... É. Que marca que eu posso colocar nessa marca transgênica aqui? Ah, sei lá. Cumpre as sementes. Tô vendendo aqui sementes. Se as sementes será que já existem na vida real? Semente que nasce no asfalto? Ó. Eles atravessam. Eles gostam de atravessar no meio da canola. Eles estão virando tudo pra cá agora. Eles só querem... Eles... Ah. Eles fingem que não sabem. Eles fingem que já conhecem. Mas não conhecem não. Porque senão eles não iam virar. Cada pouco ia entrar um aqui pra... Pra olhar. Eles passam por aqui. Mas só pra olhar aqui na implantação. Qual é a novidade da época. E agora continuando aqui. Eu já levei um caminhão lá na loja. Opa. O trabalhador aqui trabalhando. Trabalhando nada. Parado. Eu já levei o caminhão lá na loja. Lá na... O que eu ia falar? Lá... Lá na loja. Lá na... Lá na loja. É. Lá na loja. Quis dizer. Eu queria dizer. Oi. Já tá nascendo lá o soja. Eu tenho que desativar o crescimento das plantas. Eu já vou desativar. Então como eu ia dizendo. O caminhão tá lá na loja pra pegar mais semente. Porque acabou a semente da plantadeira. Tá acabando na verdade. Não vai mais ter... Não vai mais ter semente pra ele plantar. E plantar só adubo. Não vai nascer pezinho de adubo não. Não adianta. Não adianta. Pode abandonar. Tem que ter semente pra plantar. É uma coisa essencial. Primeiro de tudo. Se você tiver uma plantadeira na vida real. Tem que ter semente pra plantar. Não plante só com adubo que não nasce. Eu já fiz o teste. Tá bom? Eu já volto. De novo. Eu falo que já volto. E volto antes do tempo. Eu volto a hora que eu estiver colhendo lá. Se for possível. Até mais. Ai que coisa. Mas ficou muito bonito aquela terra lá olhando de longe. Continuando aqui agora. Nós vamos para a temida. Assustadora. Assombrada. Montanha. Colina. Colina. Olha só. Eu gostei muito dessa colina. Ficou muito... Sei lá. Ficou de um jeito estranho. Sei lá porque eu achei estranho. Sei lá. Mas eu achei que ficou muito bonito assim. Essa colina dessa cor aqui. Amarela assim. Ficou muito bonito olhando de longe. É... Ficou... Nossa. Não sei se... Eu nunca vi ainda ninguém fazendo isso no farming. Então agora nós vamos chegar nela para colher a canola que está plantada ali. Já esvaziei aí a ceifa. Já estava com o bucho vazio. Devorta, né? Agora sim nós podemos começar. E eu quero ver como que nós vamos colher. Eu acho que eu vou ter que comprar uma plataforminha. Segundo o Fernando JM. Não vai ser necessário porque o jogo tem um bug que eu vou descobrir agora. Vamos ver então se vou precisar da plataforma pequena ou não. Vamos começando a colheita. Então agora vai chegar. Agora está tudo tranquilo. Por enquanto, por enquanto, por enquanto. Já começou. E começou a... Começou a coisar aqui. Agora tem que levantar e abaixar. Levanta a plataforma. Abaixa a plataforma. Levanta a plataforma. Abaixa a plataforma. E será que não vai dar certo? Será que eu não vou conseguir mesmo? Eita coisa. Desativa esse GPS. Vamos pelo lado. Vamos pelo lado. Vou tentar subir por ali, ó. Vamos ali. Não acelera muito aqui. Se eu tivesse lag aqui, eu já ia ter pulado dentro do rio. Né? Se eu tivesse alguém jogando multiplayer no meu servidor e fosse fazer isso. Porque a internet aqui é uma coisa seríssima. Ela não perde a oportunidade de jogar dentro d'água. Aqui está tranquilo. Consegui passar. Desviando, mas consegui passar, né? De que tipo, meu? Eu tenho que colher o que está plantado lá. Olha, ó. Consegui já 7% da ceifa. Só nesse pedacinho aqui. Está produzindo, está rendendo bastante. A canola, por ser uma planta que rende pouco, eu achei que rendeu bastante. Só por uma passadinha aqui, ainda desviando. Meio de lado, assim, já deu 9% agora. 9%! Mas quando que vai chegar ao 100%? Esse pedaço aqui é o mais difícil, né? Ali em cima já começa a melhorar um pouquinho. Aí vai melhorando um pouco mais para lá. Quando vai para lá, melhora mais. E até que chega na parte plana. Aqui é a parte onde era o campo 26 original, né? Aqui é pleninho, lá. Aí, vamos subir por aqui, então. Será que essa ceifa sobe? Está patinando. Está patinando, mas vai subir. Agora acho que vai. Agora vai subir, olha lá. Vamos ver uma coisa aqui. Vai bugar? É o bug que eu quero ver. Subiu, subiu, subiu. Subiu em cima do barranco aqui. E olha aqui, ó. O bug existe mesmo. Eu achei que, ó. Eu passando a plataforma ali em cima, ele não ia pegar as plantas lá de baixo. Mas ele pega. Então, isso é uma coisa boa. Vai pegando com planta lá embaixo. A plataforma que pega a planta é a aspiradora, né? Plataforma aspiradora de pés de canola. Ele pega o pé de canola que está lá embaixo. Ele chupa. Fazer um... Foi. Foi. Passei na parte mais difícil já. Já aqui pra frente já começa a ser mais fácil. Ali vai ter um morunduzinho mais difícil. Mas eu já tenho o lado certo ali. Eu já tenho uma técnica de que fazer. Eu sempre vim ali com o pulverizador. Então, eu já entendo mais ou menos como que funciona. Só que o pulverizador, é claro, a barra do pulverizador, que não é uma barra de corte. Não é uma barra... Claro que não. A da ceifa, assim, é uma barra de corte. É... Só que a da ceifa anda mais baixa, né? A do pulverizador a gente podia erguer ela e deixar ela lá em cima, que ele funcionava igual. Agora, a barra de corte da ceifa, não. Ela funciona mais perto do chão, então é mais fácil de enroscar na terra ou em qualquer outra coisa. Eu acho que vai um pouco de terra misturada com a canola dentro da ceifa. Mas não faz mal, não. Até é bom que vai um pouco de terra, porque daí pesa um pouquinho, né? Um pouquinho mais, assim, ó. Você ganha dinheiro a mais. Enquanto tem nada pro cara que vai comprar essa canola de mim. Eu não sei ainda aonde que eu vou vender. Por enquanto eu tô guardando no silo, né? Ó lá, a plataforma lá em cima de novo. A plataforma lá em cima... Ela vai pegando lá embaixo. Só que daí tem um porém. Olha aqui, ó. Agora eu tô no plano, né? Tá, agora eu tô no plano. Eu vou apertar V e ergui a plataforma. Olha lá, ó. Daí ela não pega mais. Muito lindo isso, né? Seifinha. Muito real. Mas é melhor que seja assim do que real. Porque aqui eu ia sofrer muito pra passar a ceifa aí, né? Eu ia ter que colher na mão. Eu ia ter que pegar a foice. E ir cortando pé por pé. Daí jogar tudo aqui no meio da estrada, assim. Podia jogar aqui no meio da rodovia, né? Pegar com a foice aqui, ó. Você pode fazer isso na vida real também. Se você tem coisa plantada. Tem uma ceifa que não passa aqui. Pega a foice. Corta pé por pé. Corta pezinho por pezinho de canola. Joga tudo num lugar plano. Tá, jogou tudo os pezinhos aqui. Tá tudo ali. Tá, beleza. Pega a tua ceifa. Né? Claro, eu falei pra quem tiver ceifa. E passa ali naqueles pés que estão caídos no chão. É a mesma coisa que colher lá. Só que vai dar um pouquinho mais de serviço. Porque você vai ter que usar a foice, né? Pra cortar aquele... Pela parte lá. Mas eu vou ficando por aqui, eu acho. É só vou pegar aquele pedaço ali em cima. Quer ver por onde que eu vou? Quer ver só? Meu jeito de fazer as coisas. Aqui é o bagunço tudo, mas depois eu ajeito, né? Aqui é esse murunduzinho ali que é o mais difícil daqui. Depois não vai pra lá, já começa a ficar mais fácil. Tem um lá embaixo, mas também é mais fácil que esse daqui. Aquele ali embaixo que era o mais difícil. Aqueles dois ali embaixo. Então se o mais difícil passou... Então o pior já passou, né? O pior já passou. A tempestade mais feia já passou. E agora só a coisa mais simples. Agora vai ficar mais feio o morro aqui de volta. Mas eu já vou plantar soja e ele vai ficar bonito de volta. Logo a hora que a soja ficar boa pra colher aqui. Vai ser legal de colher aqui, ó. Vamos colher então por último aqui. Olha aqui, ó. Olha lá. Plataforma lá em cima. Pegando as plantas lá embaixo. É muito bom, né? Ó. Eita coisa louca. Coisa de louco. Olha só. Gente do céu. Ai, ai, ai. Ui. Ui. Vai. Agora a seifa travou aqui e não quer mais andar. Não tá mais querendo andar? Sem problema. Vamos vir... Ah, é pra cá que eu tenho que virar. Eu divido e vim pra cá. E agora? E agora? Vai pra lá então. Vai pra lá um pouquinho e depois vira pra cá. É isso aí, ceifinha. Queridinho. Ai, me ajudou bastante. Já me ajudou um eito. Ó. Aqui ela vai. Vai colhando lá embaixo. Ela colhando, colhando lá embaixo. Chega a ser bonito de ver. E agora pegou embalo aqui. Bom, então eu vou ficando por aqui. Deixa eu mandar um salve aí pras pessoas. Eu vou mandar no próximo vídeo. Não sei se dá tempo agora nesse... Neste vídeo dá tempo. Acho que não dá mais tempo, né? Mas um salve a todos que estão assistindo. Muito obrigado por ter assistido. Por hoje é só qualquer dúvida ou sugestão ou clamação ou nos comentários. Gostou? Clique com você e se inscreva-se até o próximo vídeo do Farmo Subleto 17. Na sequência de vídeos aleatórios. Ou na série Vida de Campo ou na série Vida de Funcionário. Tanto faz. Sendo Farming é legal. É, outros jogos também. Pode ser que saia outros jogos de novo. Ainda estou meio sem tempo, mas... Em breve teremos mais jogos aqui. Muito obrigado. Até mais. Eu acho que eu fui, né? Acho que eu fui. E mais eu volto. Tchau, tchau.